Quatro pessoas foram presas, suspeitas de participação na morte de um rapaz de 22 anos em São João Evangelista. Ah, esse é o momento da execução? Rapaz, 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 que violência extrema, hein? Olha, gente do céu. A ação criminosa que vitimou Marcos Augusto Pereira de Carvalho foi registrada pela Câmara de Segurança. Ô, Tomás, os dois dispararam, né? Os dois que estavam na motocicleta, mas foi muito tiro, hein? É isso mesmo, Nico. A polícia agiu muito rápido para poder prender pelo menos os dois que estavam aí na cena do crime. Segundo o envolvimento foram de mais duas pessoas que passaram, né, em uma motocicleta. Parece que fazendo aquela tal cobertura para o crime. Então, esses dois já chegaram e dispararam contra a vítima, o Marcos, que é Marcos Augusto Pereira de Carvalho, de 21 anos, que é conhecido pela polícia militar lá na cidade, em São João Evangelista. Segundo informações, Nico, pode se tratar aí. A polícia ainda faz várias diligências para poder confirmar a suspeita aí, que pode ter o envolvimento do tráfico de drogas nesse homicídio que aconteceu. Você vê aí um Acalibre 380 que foi apreendida, segundo informações, com um jovem de 19 anos. O executor, outra pessoa de 28 anos, também já está presa. E mais outras duas pessoas que, segundo a polícia, teve participação por estar presente na cena do crime e serem velhos amigos. Então, a polícia quer descobrir também qual foi a participação das outras duas pessoas. Por isso, prendeu os quatro e já estão à disposição da justiça, Nico Amedes. Nossa senhora. É, São João Evangelista. Obrigado, viu, Tomás. Volta a imagem aí, volta a imagem aí. Volta a imagem lá, por favor. Olha lá. Ah, a polícia deve estar suspeitando essa primeira motocicleta que passa ali, né? É. E a pessoa que está do lado ali sai desesperada, né, o diretor? Não é para menos, né? Você está do lado da pessoa que está sendo executada. Olha lá, são duas pessoas conversando, um passa na motocicleta e esse primeiro aí que começa a execução. Olha, e o tiro é muito a queima-roupa, chamado assim, né? E o outro que está pilotando a motocicleta, praticamente aí faz a descarga, né? A descarga. Ah, o que passou na frente, olha. Passa olhando, né? O diretor que você fala. Olha que tiro a queima-roupa. Olha. É, gente, é muita violência, viu? A nossa região, um negócio impressionante, né? Impressionante. O pessoal que apresenta o jornal lá em Belo Horizonte, nas outras praças, quando pede esse material nosso, costuma mesmo mandar mensagem para a gente e fala, rapaz, como que aí acontecem essas coisas, né? Tem um lá em Belo Horizonte que usou a expressão comigo lá, é, lá é um manancial de tragédia, né? É um manancial, é uma nascente d'água, né? É um manancial de tragédia, ou seja, acontece muito isso por aqui, né?